Após a popular invasão de sua casa em março, o famoso rapper americano Didi voltou a ser julgado. E desta vez, o caso está mais quente, com acusações de tráfico sexual, extorsão e até mesmo agressão sexual. Embora o famoso rapper e magnata da música esteja atualmente preso por vários supostos crimes, essa nova declaração de uma testemunha da infame festa de Didi pode mudar tudo. Então, o que essa testemunha descobriu? Você está prestes a descobrir? O depoimento chocante da testemunha. Depois das inúmeras alegações chocantes contra Didi nos últimos meses, incluindo o caso de agressão contra sua ex-parceira Cassie Ventura, Sean Combs, popularmente chamado de Didi, agora enfrenta uma possível nova acusação depois que ele supostamente ameaçou Kalena Harper. Harper, que era ex-integrante do grupo Didi, Dirty Money, agora extinto, não é realmente conhecida por sua ligação com Didi. No entanto, algumas revelações recentes mostram que ela pode estar muito mais próxima de Didi do que imaginamos. Essa revelação vem de uma declaração recente de Don Richard, que também era membro do grupo Didi Dirty Money. Segundo Richard, Didi já havia apalpado e ameaçado Kalena Harper algum tempo antes da recente prisão. Ela também afirmou que houve ocasiões em que Didi deixou de pagar Harper, mesmo quando supervisionava a carreira dela. Mas isso não é tudo. Juntamente com as alegações de Richard, as autoridades também descobriram que no dia em que Didi foi processado, ele ligou para Harper cerca de 58 vezes em 4 dias, por motivos que ainda não foram determinados pelas autoridades. Com base nessas descobertas, a juíza magistrada do seu asser, Robin Tarnofsky, negou o pedido de fiança de Didi, citando a possibilidade de adulteração de testemunhas e chantagem. Se liberado Depois que os advogados de Didi pediram que ele fosse liberado, sob fiança de uns R$ 50 milhões, a juíza negou o pedido, afirmando que o incidente da ligação de Didi para Harper foi apenas uma maneira de deixar claro que ele tem a capacidade de manter as testemunhas em seu bolso e à sua disposição. Ele também acrescentou que não poderia atender ao pedido, principalmente porque não tem certeza razoável do retorno de Didi ao tribunal ou da segurança da comunidade. O juiz afirmou ainda que não há provas da ausência de adulteração de testemunhas na conversa de Didi com Harper. Embora a alegação de adulteração de testemunhas ainda seja válida, outro relatório perturbador afirma que Didi pode ter chantageado alguns artistas e as principais estrelas do setor antes de sua prisão. De acordo com o relatório, Didi teria chantageado essas pessoas usando gravações de vídeo delas, obtidas por câmeras escondidas em sua casa. Essas celebridades teriam participado das festas de Didi, realizadas em suas propriedades localizadas em Los Angeles e em Star Island. As pessoas nas filmagens são supostamente alguns dos maiores nomes de Hollywood, CEOs de gravadoras e até mesmo políticos, muitos dos quais foram flagrados consumindo drogas e praticando atos sexuais com prostitutas e menores de idade. A maioria dos detalhes dessas descobertas foi divulgada principalmente por Rodney Jones, popularmente chamado de Lil Rod. Lil Rod era ex-funcionário de Didi e uma espécie de braço direito dele. No entanto, as coisas tomaram um rumo desastroso quando Lil Rod entrou com um processo de agressão sexual, tráfico e extorsão contra Didi em fevereiro. O artista musical também foi além e revelou os inúmeros crimes cometidos por Didi, todos contidos em um documento de 73 páginas que agora foi divulgado pelas autoridades. Nesse documento, Rod vinculou Didi e várias outras pessoas a algumas atividades do rico, incluindo tráfico sexual, agressão sexual e até mesmo assassinato. O documento também mostrava várias evidências pictóricas, muitas das quais provavam que as alegações contra Didi poderiam ser verdadeiras. Agora vamos voltar à conversa sobre a câmera escondida por um momento. Após essa recente alegação, um novo clipe do TikTok que discutia trechos do incidente foi postado online recentemente e muitas pessoas foram à sessão de comentários para expressar sua opinião sobre o assunto. Um usuário observou que o lançamento dessa filmagem será definitivamente uma grande revelação. No entanto, outro usuário afirmou especificamente que, de alguma forma, essas gravações que envolvem muitas pessoas poderosas podem acabar sendo perdidas ou talvez excluídas acidentalmente. Um outro usuário também comentou algo semelhante, afirmando que a casa de Didi provavelmente foi invadida com um plano para se livrar das fitas de vídeo. Mas como isso pode ser possível? Vamos dar uma olhada em alguns dos eventos que aconteceram durante a prisão de Didi. Em 17 de setembro de 2024, Didi foi preso em Nova York. Esse incidente ocorreu após a invasão de suas casas em Miami e Los Angeles em março deste ano. Após a batida, Didi foi acusado de organizar Freak Offs em sua casa. Esse evento perturbador supostamente envolveu a coerção de vítimas do sexo feminino para que participassem de shows sexuais. Elas também podiam ser forçadas a participar de atos sexuais prolongados com profissionais do sexo comercial do sexo masculino. Infelizmente, esses eventos não foram organizados apenas por Didi. Eles também foram facilitados por supervisores de alto escalão, funcionários domésticos, pessoal de segurança e até mesmo assistentes pessoais de Didi, muitos dos quais foram implicados em sua recente prisão. De acordo com os relatos, os Freak Offs de Didi podiam durar vários dias, ocorrendo regularmente e envolvendo várias profissionais do sexo. Diz-se também que, durante o evento traumatizante, Didi mantinha o controle sobre suas vítimas por meio do uso de violência física e da retenção de apoio financeiro. Ele também chegou a monitorar seus registros médicos e a fornecer-lhes substâncias controladas. Antes da recente prisão de Didi, algumas descobertas chocantes feitas durante a batida afirmaram ainda mais a alegação de que Didi estava de fato envolvido nesses terríveis surtos. Por exemplo, as autoridades conseguiram apreender mil frascos de óleo para bebês, além de armas de fogo e munição, incluindo três AR-15s, que tinham números de série apagados. Eles também encontraram um carregador de tambor. Todas essas descobertas pintam um quadro sombrio de quem é Didi, especialmente a julgar pelas alegações anteriores que foram feitas contra ele. É interessante notar que celebridades e artistas não eram os únicos tipos de pessoas que Didi chantageava. De fato, de acordo com o guarda-costas de Didi, o rapper também chantageou príncipes e até pregadores. Jim Deal, ex-guarda-costas de Didi, revelou esses segredos chocantes em uma entrevista recente, na qual mencionou que não são apenas as celebridades que ficarão chocadas quando as gravações forem divulgadas, mas também pregadores e príncipes conhecidos. De acordo com Deal, Didi tinha todos os cômodos de sua casa sob escuta, e por isso conseguiu obter essas gravações facilmente. Ele também acrescentou que Didi usava um método de mistura de pílulas que envolvia a colocação de éxtase e outras bebidas de estupro nos sucos das vítimas para estimulá-las. Embora possa ser surpreendente como Didi conseguiu reunir todas essas pessoas em suas festas, é importante entender quanta influência ele realmente tem no setor musical e como o famoso rapper parece ter a polícia à sua disposição. Esses são alguns dos fatores importantes a serem considerados, e é sobre eles que falaremos agora. Didi, celebridades e o setor musical. A rede social foi à loucura recentemente, depois que fotos de LeBron James em uma roupa de empregada doméstica na festa de Didi surgiram online. James, que é um dos melhores jogadores de basquete dos Estados Unidos, foi visto em uma sedutora roupa de empregada branca e preta, enquanto supostamente tirava uma selfie. A imagem, que provocou muitas reações online, foi postada inicialmente por um usuário do X, que fez o tweet com a legenda Ain't no party like a Didi party, não a festa como uma festa do Didi. Agora, embora essa imagem pareça ter se espalhado pela rede social em um curto período de tempo, muitos questionaram a originalidade da imagem, com muitos alegando que a imagem foi gerada por IA. Além disso, apesar dos inúmeros comentários sobre a postagem, o próprio LeBron ainda não abordou publicamente o assunto, e muitos duvidam que ele o faça. Esse simples fato fez com que muitas pessoas se perguntassem se a foto tem algo a mais, ou se é apenas uma das postagens criadas apenas com o objetivo de engajamento. Mas a questão é a seguinte. Embora a suposta imagem de LeBron James possa não ser real, há relatos mais recentes que sugerem que algo dessa natureza pode de fato estar acontecendo. Deixe-me explicar. De acordo com esses relatos, Sean Combs, também chamado de Didi, supostamente realizava festas de sexo em Hampton, nas quais rappers e celebridades gays cometiam vários atos chocantes. Essas alegações foram feitas inicialmente por um ex-traficante de drogas, que descreveu essas reuniões como um show de aberrações, citando como esses rappers e celebridades famosos se envolviam em atos sexuais uns com os outros. O traficante, que preferiu manter o anonimato, contou como testemunhou o incidente íntimo e caótico quando Didi o acompanhou em sua mansão para concluir uma transação de cocaína. Embora não tenha mencionado os nomes das celebridades que viu, o traficante observou que, ao presenciar a cena, perdeu imediatamente o respeito por cada uma dessas celebridades. Mas isso não foi tudo. Além de suas afirmações anteriores, o traficante anônimo também revelou que não eram apenas celebridades masculinas e rappers que estavam nessa festa. Ele mencionou que até mesmo rappers mulheres e profissionais do sexo também estavam presentes, muitas das quais pareciam estar sob a influência de algumas drogas. Surpreendentemente, essas não foram as únicas coisas chocantes que Didi fez em suas festas. De acordo com algumas novas teorias e alegações, Didi supostamente realizava rituais de lua cheia em suas festas. Sei que isso pode parecer muito bizarro e extremo, mas muitas pessoas estão ligando os pontos, especialmente depois que esse vídeo antigo ressurgiu online. De acordo com um homem no vídeo, Didi realizava um ritual especial no último dia da lua cheia, junto com as pessoas que acreditam em seu culto. Ele também acrescentou que esse grupo supostamente prestava homenagem a determinados ídolos, e depois disso, eles se divertiam e praticavam várias atividades sexuais uns com os outros. Curiosamente, esse não foi o único vídeo sobre o assunto. Nesse vídeo recente do TikTok, essa senhora falou sobre como a casa de Didi foi invadida em 25 de março de 2024, o dia de um eclipse lunar, e como sua recente prisão também aconteceu em um eclipse lunar seis meses depois. É seguro dizer que essas afirmações podem ser apenas especulações, especialmente porque não há provas substanciais que as sustentem. E mesmo que haja, talvez nunca venhamos a descobrir, especialmente devido ao tipo de influência que Didi tem em seu setor. Uma forte influência que lhe permitiu encobrir muitos de seus crimes. Embora possa não ser muito evidente, Didi supostamente tem uma influência significativa no setor musical. Sendo ele próprio um rapper, Didi, obviamente, conhece as entradas e saídas do negócio, e supostamente usou isso a seu favor. O famoso rapper tem sido uma grande força no setor musical há décadas. Começando como um jovem estagiário na Uptown Records, Dissu subiu rapidamente na hierarquia para criar sua própria gravadora, a Bad Boy Records, em 1993. A partir daí, Didi desempenhou um papel fundamental nas carreiras de artistas, como Faith Evans e The Notorious B.I.G. Essa reputação ajudou Didi a se tornar uma força forte, pois ele passou a entender o poder da marca e da imagem. Ele também se aventurou em outros negócios, como roupas e fragrâncias, além de ser proprietário de diferentes marcas de bebidas alcoólicas. Todos esses negócios renderam a Didi uma fortuna enorme, com a Forbes estimando seu patrimônio líquido em 400 milhões de heróis em junho deste ano. Mas isso não é tudo. Além de ser um renomado rapper e magnata da música, Didi também tinha alguns podres sobre seus colegas, bem como sobre outros nomes importantes do setor. E é com isso que ele mantém uma autoridade incontestável. De acordo com as autoridades, Didi e seus associados usaram seu poder e prestígio para orquestrar abusos sexuais, emocionais e físicos contra as pessoas ao seu redor. Fatima Goss Graves, presidente do National Women's Law Center, disse em um comunicado que as ações de Didi fazem parte de um padrão geral que existe há algum tempo. Um padrão em que alguém em uma posição de poder opta por explorar os outros para seu ganho pessoal, usando principalmente a manipulação, o medo e até mesmo a violência para manter o controle. Agora, você pode se perguntar, onde está a aplicação da lei em tudo isso? Bem, embora várias autoridades tenham condenado ativamente os crimes de Didi, há alegações de que o magnata dos negócios ainda tem um forte controle sobre a aplicação da lei. Há rumores e alegações sobre Didi e sua conexão com a polícia, pois muitos sugerem que a imensa riqueza, a conexão e o poder do rapper lhe proporcionaram um certo nível de proteção. Ao longo dos anos, Didi enfrentou acusações legais, incluindo casos de alto nível envolvendo armas e brigas. Mas, de alguma forma, ele conseguiu sair ileso dessas acusações. Esses casos geraram muita especulação, com alguns alegando que Didi usou seus recursos para influenciar os resultados dessas acusações a seu favor. Todos eles afirmam que a riqueza e o status do rapper lhe deram uma vantagem ao lidar com a lei. Mas a situação fica interessante porque, além da alegação de que Didi tem a polícia em seu bolso, também há relatos de que ele conseguiu manter a polícia sob controle usando seu chefe de segurança, Fahim Mohamed. Essas alegações se tornaram virais depois de terem surgido inicialmente no documento de Lil Rod. No documento, Rod mencionou que Didi sempre instrui sua equipe a entrar em contato com Mohamed se eles forem parados pela polícia em Miami ou na Califórnia. Ele também acrescentou que, durante o tiroteio no estúdio que aconteceu em 2022, Mohamed usou sua influência para tirar Didi da pista. Em sua narração, Lil Rod mencionou que, embora a polícia de Los Angeles tenha visto as manchas de sangue do ferimento à bala, eles ainda alegaram que o tiroteio ocorreu fora do estúdio, uma narrativa que foi propagada por vários meios de comunicação social. Disse que Mohamed tinha a capacidade de fazer com que os problemas legais de Didi desaparecessem, e isso se deveu às suas conexões com a polícia. Agora, há algumas coisas a considerar aqui. Uma delas é que a posição de Mohamed como chefe de segurança de Didi significava que ele era responsável por supervisionar a segurança e a proteção de uma das figuras mais influentes do setor de entretenimento. Isso também significa que Mohamed era um membro de confiança do círculo íntimo de Didi e provavelmente estava ciente de alguns aspectos pessoais e profissionais da vida de Didi que a maioria das pessoas nunca vê. Como alguém responsável pela segurança de Didi, a estreita ligação de Mohamed com o rapper provavelmente o tornava um confidente em muitas situações, aumentando a confiança que Didi depositava nele. Com base nessas possibilidades, há rumores de que, além do papel de Mohamed como chefe de segurança de Didi, ele também pode ter se envolvido em algumas das atividades obscuras de Didi. Muitas dessas alegações se baseiam na função anterior de Mohamed antes de começar a trabalhar com Didi. Embora poucas pessoas saibam disso, antes de trabalhar como chefe de segurança de Didi, Farin Mohamed já havia trabalhado como chefe de segurança do astropop americano Mikkel Jackson. Durante esse período, Mohamed não era apenas responsável pela segurança de Jackson, mas também lidava com as complexidades que vinham com os holofotes da mídia, a interação com os fãs e as várias questões legais que o astropop enfrentava. Recentemente, a ligação de Mohamed com Mikkel Jackson e Didi ficou sob os holofotes, especialmente devido às recentes alegações contra Didi. Embora não haja nenhuma evidência conhecida que sugira algo suspeito nessa conexão, houve vários comentários sobre o assunto. Por exemplo, nesta postagem do Reddit, o usuário declarou cuidadosamente a surpreendente conexão de Mohamed com Mikkel Jackson antes do falecimento do cantor. Além disso, nesse post do X, o usuário citou o comentário do advogado nova-iorquino Robert K. Erlanger, no qual ele revelou que não só a polícia estava do lado de Didi, como também estava fazendo seu trabalho sujo. Embora não tenha havido nenhuma ligação recente entre Didi e Mikkel Jackson, ainda há muitas perguntas sem respostas. Mas, enquanto isso, vamos falar sobre as possíveis consequências para Didi se ele for condenado. As possíveis consequências. Em uma nova acusação, que acaba de ser tornada pública, Didi foi acusado de conspiração para extorsão e tráfico sexual. A acusação de 14 páginas, que foi recentemente revelada, acusou Didi de comandar um empreendimento criminoso que durou uma década e envolveu coagir mulheres a trabalharem com sexo, algumas das quais ocorreram em suas terríveis festas Freak Off. As acusações contra Didi também incluem sequestro, adulteração de testemunhas e suborno, com alegações de que o rapper e seus associados usaram violência e intimidação para silenciar as vítimas e encobrir essas atividades. Os promotores alegam que Didi drogava suas vítimas durante essas festas e, às vezes, mantinha a fita sem que a vítima soubesse que ele estava fazendo isso. Eles também alegam que a tortura física era tão severa que as vítimas precisavam de fluido intravenoso depois. Após o recente incidente da prisão de Didi, o ex-rapper Shine, juntamente com uma das vítimas de Didi no tiroteio na boate em 1999, veio a público esclarecer o incidente ocorrido naquele dia. Vale ressaltar que, antes de se tornar político, Jamal Barrow, popularmente chamado de Shine, era um rapper da Bad Boy Records, mas teve sua reputação arruinada depois de cumprir uma pena de 10 anos de prisão. De acordo com Barrow, antes de ser preso em 1999, ele era apenas um garoto de 18 anos que queria ser reconhecido por seu talento, conquistar o mundo e deixar sua mãe e sua cidade natal orgulhosas. Mas esse sonho foi destruído depois que ele foi condenado. O tiroteio em uma boate em 1999 é um dos incidentes que foram associados a Didi. O tiroteio aconteceu no Club New York, em Manhattan, onde houve um tiroteio que feriu três pessoas. De acordo com Barrow, Didi, que na época era chamado de Puff Daddy, disparou um tiro no teto da danceteria em Midtown, onde estava com sua então namorada, Jennifer Lopez. Após o incidente, Didi foi acusado de violações de armas e Shine, surpreendentemente, pegou uma pena de prisão por supostamente ter atirado em dois espectadores. Embora Didi tenha sido absolvido de todas as acusações em 2001, Brown teve que ficar na prisão até 2009 e finalmente foi deportado de volta para Belize. Em sua declaração, Brown revelou que, enquanto tentava defender Didi após o incidente, o rapper havia chamado testemunhas para depor contra ele. Ele acrescentou que, embora não tenha nenhuma alegria ou satisfação com a recente situação de Didi, ele sente a necessidade de contar ao mundo a verdade sobre como Didi destruiu sua vida. Enquanto Didi aguarda o julgamento, o advogado de defesa criminal Paul Callen revelou que o rapper pode pegar uma pena de 10 a 20 anos se for condenado. O ex-procurador de Nova York revelou isso exclusivamente à revista US Magazine, citando a possibilidade de muitas acusações. Da mesma forma, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também divulgou uma declaração à imprensa que detalhava cada uma das acusações de Didi, bem como o possível número de anos que ele poderia passar na cadeia se fosse considerado culpado. De acordo com a declaração que foi divulgada logo após a acusação de Didi, uma acusação de conspiração de extorsão e tráfico sexual acarreta uma sentença máxima de prisão perpétua, enquanto a acusação de transporte para fins de prostituição acarreta uma sentença máxima de 10 anos de prisão. Isso significa que, se condenado, Didi pode acabar passando no mínimo 15 anos na prisão. E pior ainda, pode pegar prisão perpétua. Embora exista a possibilidade de Didi conseguir se safar de alguma forma, o ex-promotor Robert Sparks disse que, da maneira como as autoridades construíram seu caso contra Didi, será quase impossível para o rapper escapar da prisão. Sparks também acrescentou que, mesmo que ele tentasse escapar, há muitas provas e testemunhas contra ele. Da mesma forma, a acusação é específica demais para que alguém consiga se safar. Portanto, talvez Didi possa realmente ir para a cadeia. É interessante notar que, após a recente prisão de Didi, várias celebridades, incluindo LeBron James, Steph Curry, Young Miami, Kevin Hart e muitos outros, deixaram de seguir Didi no Instagram. Embora o rapper ainda tenha um grande número de seguidores no Instagram, houve um número significativo de pessoas que optaram por se afastar dele. Da mesma forma, Patrick Mahomes e Steph Curry também se distanciaram publicamente de Didi e de todos os seus associados, incluindo Kim Kardashian e Young Miami. Embora não haja nenhum relacionamento conhecido publicamente entre Didi e muitas dessas celebridades, várias pessoas têm tentado associá-las usando conversas anteriores entre Didi e cada uma dessas celebridades. Por exemplo, embora o relacionamento de Steph Curry com Didi não tenha sido tão próximo, pelo menos externamente, muitos se referiram à antiga conversa deles no X, quando Didi expressou seu interesse em comprar o Carolina Panthers. Curry respondeu dizendo que estava envolvido na decisão de Didi. Embora isso possa não ser uma evidência ou prova suficiente para vincular Didi e Curry, isso se soma ao incidente já suspeito em que ele e outras celebridades deixaram de seguir Didi. Essas ações recentes levantaram muitas sobrancelhas, com muitos fazendo esta pergunta. Existe algum tipo de conexão? Bem, talvez haja, porque nas últimas notícias que acabaram de chegar à internet, foi revelado que vários artistas e celebridades podem estar envolvidos no novo caso de Didi. Uma das celebridades que obviamente será implicada é Lil Rod. Embora o artista musical tenha contribuído significativamente para a prisão de Didi, está claro que ainda há muitas evidências contra ele. Outra pessoa que pode estar envolvida nesse caso é Christina Coran, que é chefe de gabinete de Didi. Na prova judicial apresentada por Lil Rod, afirma-se que Christina supostamente contratava profissionais do sexo para Didi. Lil Rod também alegou que Christina instruía sua equipe a colocar éxtase e outras drogas ilícitas em garrafas de champanhe, tequila e licor. Ele acrescentou que ela exigia que toda a sua equipe andasse pelas festas de Didi com bolsas cheias de cocaína, éxtase, e outras drogas. Além de Lil Rod e Christina Coran, outras pessoas que podem estar implicadas são Lucian Grange, Stevie J, Young Miami e Justin Dior Combs, filho adulto de Didi, que segundo Lil Rod, solicitava profissionais do sexo para a equipe de Didi e também participava dos eventos Freak Off. À medida que mais crimes de Didi continuam a vir à tona, muitos associaram seu caso ao do criminoso sexual americano Jeffrey Epstein. Um dos agentes de segurança que invadiu a casa de Didi comparou especificamente seu caso ao de Jeffrey Epstein, afirmando que, em sua opinião, Didi é tão ruim quanto Jeffrey Epstein. É seguro dizer que a recente acusação de Didi tem algumas semelhanças com o caso de Jeffrey Epstein, especialmente no que diz respeito às alegações de tráfico sexual e exploração de mulheres vulneráveis. Ambos os homens são acusados de usar sua riqueza, influência e conexões para orquestrar atividades sexuais que envolviam várias vítimas. Esses casos também envolvem alegações de coerção e intimidação, com esforços significativos para silenciar os acusadores por meio de ameaças ou suborno. Talvez a única diferença significativa aqui seja o fato de o caso de Didi incluir acusações adicionais, como extorsão e violação de armas. Com exceção dessas duas acusações, é seguro dizer que Didi e Jeffrey Epstein podem ser o mesmo tipo de pessoa, brutais e sem consideração. Surpreendentemente, embora muitas pessoas, inclusive celebridades, tenham condenado os supostos crimes de Didi, há quem acredite que essas alegações são falsas. Por exemplo, Ray J, cantor e compositor americano, abordou essas alegações afirmando que nunca presenciou nenhum comportamento criminoso em nenhuma das festas de Didi. O cantor rejeitou as alegações, acrescentando que tem um relacionamento de longa data com o rapper e que nesses anos nunca o viu envolvido em nenhuma atividade ilegal. Ray J também mencionou sua admiração por Didi, especialmente durante o início de sua carreira, acrescentando que está desapontado com a situação atual do rapper e pedindo que os aspirantes a artistas aprendam com os problemas legais de Didi. Assim como Ray J, o ex-cantor americano Eric Kelly também compartilhou publicamente suas dúvidas sobre as recentes prisões de Didi e as alegações contra ele. Em uma conversa recente com o X100, Eric Kelly revelou que não acredita em nenhuma dessas acusações. ele afirmou ainda que os agentes federais provavelmente estão chateados porque Didi foi flagrante. Em sua declaração, Eric Kelly pediu a Didi e ao público em geral que levassem a investigação a sério, acrescentando que as celebridades agora estão sendo caçadas, independentemente de as alegações serem verdadeiras ou falsas. Embora Eric Kelly pareça ser um apoiador honesto de Didi, a promotora federal Nadia Chirrata citou semelhanças entre o caso de Didi e o de Eric Kelly em 2022. A promotora que participou do julgamento de Eric Kelly por crimes sexuais observou que as alegações contra Didi são muito parecidas com as do astro do R&B. Há alguma conexão aqui? Acho que descobriremos com o desenrolar da história. Por enquanto, compartilhe suas ideias comigo na seção de comentários. E se quiser ver mais vídeos como este, não deixe de clicar no próximo cartão na sua tela.